Apareceu em bom número ao Canindé para ajudar o time a manter o 100% de aproveitamento na competição. Embalados por essa ajuda, logo aos 3 minutos o timão abriu o placar com o Luizão. O goleiro já tinha feito uma boa defesa minha de cabeça, depois o Ricardinho cruzou a bola, o goleiro rebateu e eu estava ali dentro da área bem colocada e fiz o primeiro gol. A ponte bem que tentava, mas não conseguia transpor a defesa corintiana. Certo de que o adversário poderia reagir a qualquer momento, o técnico Oswaldo de Oliveira mandou o time à frente para tentar aumentar a vantagem. Neste lance, Edilson pediu o pênalti, mas o árbitro ignorou. Neste outro, Marcelinho mandou a bola no segundo pau, mas Kleber cabeceou para fora. Dessa vez foi Marcelinho quem tentou, mas o chute bateu na trave. No primeiro tempo, a ponte preta chegou poucas vezes ao gol de Dida. Algumas com perigo. O Corinthians respondeu com Marcelinho, mas o goleiro Adriano mandou para escanteio. Luizão tentou fazer o seu segundo no jogo, mas furou na hora do chute. Depois de tanto insistir, o Corinthians balançou as redes da ponte. Dois ex-ponte pretanos foram responsáveis pelos 2 a 0. Daniel fez o cruzamento e o zagueiro Fábio Luciano, de cabeça, encobriu Adriano. É claro que eu tenho amigos na ponte, conheço a todos lá, tenho um carinho muito grande por todos, mas dentro de campo eu tenho que fazer a minha parte e graças a Deus consegui fazer esse gol aí que ajudou o Corinthians a vencer. Só que aconteceu o que ninguém esperava, a reação da ponte. Aos 41 minutos nesta bomba, André Silva diminuiu para a Macaca, fazendo 2 a 1. Mal, o Corinthians deu a saída de bola e sofreu outro gol. Adrianinho fez o cruzamento e Fabiano entrou de carrinho e deixou tudo igual, 2 a 2. Depois de levar um puxão de orelha no vestiário, o Corinthians voltou para o segundo tempo disposto a manter a invencibilidade. Luizão invadiu a área e por pouco não desempatou o jogo. Agora foi Kleber quem colocou a bola na cabeça de Edilson, mas ele concluiu fraco. Depois de tanto insistir, o Corinthians chegou lá. Ricardinho tabelou com o Marcelinho e chutou o cruzado, 3 a 2. Com esse gol, Ricardinho é o artilheiro do Paulistão com 6 gols ao lado de Marcelinho. Apesar do fato, ele dispensa a fama. Eu tenho chegado na frente, procurado entrar na área, procurado finalizar, tenho dado sorte, tenho estado no momento certo, na hora certa para finalizar. Agora os atacantes e os artilheiros são o Luizão, o Marcelinho, o Edilson. A minha função realmente é de dar essa condição aos atacantes. O perseverante Marcelinho tentou de novo, mas não foi dessa vez. Em contrapartida, parecia ser o dia de Luizão. O centroavante, que foi hostilizado pela torcida por não marcar, fez mais um na partida. O Evapeta cruzou na frente da área, puxamos a marcação e o Edilson tocou em mim, eu consegui fazer o gol. Marcelinho queria deixar sua marca... Gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua!